E nós estamos nesse tema bastante polêmico, fatalidade. Na verdade, Joaquim, essa pergunta se subdivide em 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Sega, depois você lê o Ezra. E talvez a bem, cegado o momento do desencarno, qualquer que seja o perigo, você desencarnará. Lê de novo a resposta, minha filha, por favor. Não, não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe que... Não, pula aí, jovem. E talvez, não importa qual o perigo ao qual você está exposto, o que vai determinar se você vai desencarnar ou não, é a sua hora de desencarnar. Não o perigo. Isso precisa ficar bem caro para acabar com uma coisa. Medo. Medo. O que adianta você ter medo? Só vai acontecer o que tiver que acontecer. Nada além do que sair ia acontecer. É por lixo que eu digo, o medo é falta de fé. Porque quem tem confiança em Deus, quem tem fé em Deus, sabe que ele está na mão do pai. E que a hora que o pai disser, vamos voltar, nada poderá xigulá-lo. E se o pai não disser, chegou a hora, nada poderá tirá-lo daquela vida. Então, filhos, acabem com medo na vida de vocês, porque a hora é xagada. E ela só acontece na hora que tem que acontecer. Nem o pilu morre de véspera. Porque se ver só o pilu para matar no mesmo dia de comer, a carne fica ruim. Então, ele morre na véspera, que é o dia dele morrer. É a véspera da comemoração, mas é o dia dele morrer. Agora, a fia vai continuar e nós vamos ver outra coisa interessante. É, continuando então a resposta. Então, além de você não morrer antes da hora, você vai morrer de uma forma pré-combinada. Você não pode ser vítima de uma fatalidade. Por quê? Porque Deus sabe de antemão, como você irá morrer. E o espírito também sabe. Esse texto é fundamental para o fim do materialismo. O fim da materialidade. E quando nós não colocar na pática este fim, este chinamento, nada muda lá na vida. Eu vou morrer, do jeito que eu tiver que morrer, na hora que eu tiver que morrer. E o outro morreu na hora que ele tinha que morrer, do jeito que ele tinha que morrer. Não há bala pedida, abalaçada. Quem morre a chaxinada, morreu na hora que tinha que morrer. E na hora que Deus, eu o espírito, sabia antes da encarnação que iria acontecer. Que culpa tem a chaxinada, quem é abotado, morreu na hora e do jeito que tinha que morrer. Que culpa tem a mãe? Quem é abotado, quem é abotado, morreu na hora que tinha que morrer. Porque ninguém morre antes da hora. E morre todos, e Deus sabe a forma como cada um vai morrer. É isso que nós precisamos entender. Nessa pergunta, não há, como é que se fala, filha? Não, quando se fala umas coisas que pode, excheixões. Nessa pergunta, não há excheixões. Deus sabe a morte de todos e nenhum perigo pode consular uma vida. Então, nós temos que usar o ensinamento para tudo e não ficar aqui andando em xexões e dizer Está certo, está escrito isso, mas no caso do achaxinato, não. Mas no caso do xuxido, não. Mas no caso do aboto, não. Se nós ficar que andando em xexões, nós estamos colocando em xexões humanas. Porque o espírito da verdade não colocou em xexão alguma. Gostaria de fazer uma pergunta, Pai Joaquim. O senhor diria que no caso, o assassino, o fato dele se tornar um assassino, já pode ser um karma criado por ele mesmo em outras encarnações? Karma em que sentido, filha? O karma de se tornar assassino. Em que sentido você está usando a palavra karma? Castigo ou é achão? Reação, né? Reação, pode ser de vidas anteriores e pode ser de achamida. Mas se tudo já ia para engraçado? Ele ia matar, mas não ser o assassino. É diferente. A morte vai ter que acontecer. Mas ele pode baixar por esse ato, pé taxado, sem exceder a, vamos dizer assim, a peça de achaxino. Então, cheiro a achaxino é um karma. Mas é um karma que pode ser decoente de uma espiação, uma vichichitude, ou pode ser decoente de uma missão. A pedra pergunta, como saber se é karma ou omissão? Paulo em China, Deus não desça o homem conhecê-lo pela sua loz. Ou seja, dentro do rachaxino humano, jamais você saberá. Então, é preferível não acujar ninguém. Esse é o objetivo. Eu não sei se aquele achaxinato foi decoente de uma missão ou decoente de uma vichichitude. Então, eu prefiro me chileixiar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós pichinja e aprendê-la a viver. Fia, por favor, também, oxa bem o que eu quero falar. Viver no sentido de elachonache. Vocês se elachonam através dos vínculos materiais. Através dos papéis materiais. Mas vocês não conhecem o verdadeiro elachonamento que existe entre aqueles seres encanados. A literatura epírita está aí para nos mostrar isso. Leiam lá os homagens e vejam como todo elachonamento de uma vida tem fundamentos espirituais de outras vidas. A mochinha é sequestrada por um homem mau para poder se unir com este homem. Então, o sequestro não foi crime. A peixou a charda, a chua-chidade, dizendo que vai procurar e pega o iota, e mal encontra uma outra peixou a casa e vem embora. Então, ele não foi procurar nada e nem assou por um acaso. E tem um livro que este karma, vamos dizer assim, fica muito fácil de nós compreender. O livro chama-se pelo amor ou pela dor. E eu vou contar mais ou menos a história para vocês entenderem que o elachonamento humano está, vamos dizer assim, viciado, vicioso por causa dos papéis da vida e não leva em consideração a realidade espiritual. O espírito pichijava passar por uma prova aonde ele fosse ofendido aos estemos. Este é o livro. E aí vem o título Aprender pelo amor ou aprender pela dor. Este homem então escreve dele ser achachinado e sai em boca de alguém que pichijava passar pelo papel de achachino. E aça combina tudo. Só que para a pova ficar dentro do nível que ele pichijava, esta ofensa do assassinato tem que ser muito forte. Então ele pichijaria ter uma esposa e uma filha que também fossem achachinadas e brutalmente para a pova deste espírito. E aí dois irmãos espirituais oferecem-se para viver como a mulher e como a filha ou ceza oferece-se a mulher para ser estupada e achachinada e a filha para ser achachinada como que escrito o livro da vida cada um vai para o seu canto. E aí isso entregue a mão de Deus a interdependência das coisas vai sendo zelado. Cada um nasce na aula que tem que nascer. O marido e conta à mulher na escola chapassona casa faz cheque tem uma filha e um dia pula caixa este bandido vê a mulher saindo do mercado estupa ela mata vai para a caixa do homem mata a filha na frente do homem e depois mata o homem. Mas essa situação ou estes papéis a mulher a filha o maligno e o bandido nada tem a ver com a versão humana do acontecimento porque ela não é esponja dele é o espírito irmão que aceitou viver aquela encarnaxão para ajudar o irmão. O achachino não é o achachino é o espírito que pichijava passar por aquilo para poder evoluir. A filha então não era a que ancha era um chinholo espírito elevado de luz que xixê viu para viver aquela curta vida só para que um espírito tivesse a sua pobre. Quando eu falo e vocês muita gente me critica não 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 pode não pode todo tem que ir para a cadeia é um bandido um achachino é porque vocês estão pejos aos papéis humanos vocês estão pejos às relações materiais mas as relações materiais não hesitem elas são fantasias ilusões que chevem apenas para que há uma pecha onde as provas do espírito estão ocorrendo então fios eu vou falar uma palavra agora e por favor não me leve a mal a mocha acabou de falar aí viver não é construir nada sim viver é destruir tudo mas antes de destruir é pexijo que você tire os antoios sabe o que é antoio sabe o que é antoio fio antoios é aquele negócio para não enxergar as laterais aquele negócio que o bum usa o cavalo usa para não enxergar mais nada do que o que está na frente dele tirem os antoios não existe cheiro humano não existe mundo material o que existe é o espírito e o mundo espiritual acabem com as relações humanas balido mulher mãe filho ouviu mocha acabe porque senão você vai ficar peso na ilusão e não vai conseguir evoluir espiritualmente bem vamos então as perguntas vamos começar lá em cima né pelo tanto que eu faí leonardo pergunta o assassino que mata por legítima defesa é que tipo de karma não sei mocha como eu disse papeda não existe nós não tem condição de saber que karma que é e não existe um padrão lecítima defesa isso aquilo e aquilo outro isso não existe na verdade é caso a caso só isso moab de berlândia pergunta por que os suicidas sofrem no vale dos suicidas porque são individualistas porque tem medo porque tem como se fala de peixão porque não acreditam na vida não porque se suicidam mas porque vivem num individualismo que leva ao chovimento e ao estêmo por lixo então a gente vai você vai falar um pouquinho o Joaquim ainda vai falar um pouquinho por favor colcheio de um véio leia o romance espírita muito por que não no sentido de ler uma literatura um romance mas no sentido de você ver essa quiação do relacionamento humano é isso isso que eu sempre preciso entender entender que o relacionamento humano não é feito na vida mas ele foi criado ao longo da eternidade de não como é que se fala é a tichidade antes da encarnação pelos espíritos para que cada um vivesse o seu karma azusta e acham aquilo que fez anteriormente cesa este karma uma espiação ou uma missão muito bem temos uma pergunta aqui da chaine de curitiba tristeza ou alegria depende do espírito ou independe do seu livre-arbítrio ou seja eu espírito consigo controlar minhas tristezas ou alegrias olha a pergunta é difícil de responder porque você espírito consegue controlar se você está feliz não é alegria é felicidade incondicional ou se o che está no sofrimento você consegue mas você cheio humano não consegue ver o que o espírito escolheu deixa eu explicar melhor vamos dizer e eu conheço o che vamos dizer que o che está passando pela ua e tem um mocho batendo num cavalo o che vai ficar triste mas é o che ser humano porque essa tristeza é uma che chachão que o ego está lhe dando agora você espírito pode entrar nessa tristeza ou não então eu diria que você che humano tenha seus sentimentos che chachões direvidas pelo ego mas você espírito não mas o che humano não tem condição de saber o que o espírito escolheu Marcela pergunta e o desarmamento que desarmamento você acha que a lei vai dar certo porque que as outras não delam olha deixa eu contar uma historinha acho que você não conhece essa historinha essa é nova acho que também você não conhece fia um dia nasceu a filha do ei fizeram uma festa grande esqueceram de samar a buça esqueceram de samar a buça aí ela foi lá com muita arva e lanchou uma paga que a menina iria morrer ao fazer 18 anos aí depois que a buça foi embora a fadinha apareceu e disse olha eu não posso acabar com a chamar de chão mas eu posso meio lá ela vai dormir até ser pesada por um piche só que a buça disse que ela cheia morta por uma oca uma de máquina de costura o ei então mandou passou uma lei todas as máquinas de costura as ocas tem que ser destruídas esqueceram de uma e justamente aquela foi que aconteceu façam as leis que vocês quiserem quem tiver que morrer pela arma essa arma existirá ou seja a lei do karma não pode ser descumprida a lei do karma é inexorável e a lei humana não pode atrapalhar a lei do karma temos temos um comentário aqui de uma pessoa amiga da sala enquanto o homem não conseguir desarmar-se interiormente ele continuará se armando na ilusão de conseguir a tranquilidade a força perfeito só que este desarmamento interno que eu te fala chama-se amar e não há lei que consiga fazer alguém amar pelo contrário a lei acaba com o amor como diz Paulo a lei guia o pecado que o errado que o mal porque enquanto não houver lei não há errado então X px já desarmar-se interiormente px já amar e ao invés de vocês se preocuparem no que vai votar ao invés de vocês se preocuparem como selar a vida antes ou depois disso se preocupe se estar atento para estar amando shape mesmo aquele que usa a arma porque Cristo ensinou que nós devemos amá-la todos não só aqueles que nós gostamos Leonardo comenta a maior arma do mundo é o amor pena que muitos ainda não descobriram o amor incondicional não o amor bagiado em verdades não o amor bagiado em bem ou mal não o amor bagiado no certo ou no errado o amor incondicional deixa eu contar outra história que isto tinha acabado de ensinar a história do bom chamalitano e aí os apóstolos fomecharam a como chifala a criticar aqueles que não tinham chocoído o zudeu e aí que isto de chifala olha o bom chamalitano não vai mais longe ele ama aquele que não pestou auxílio e ama e estende a mão para o bandido que agrediu este é o amor que eu estou falando não o amor boljinho de amar as quianchinhas de amar os setinhos não o amor incondicional o amá-la a todos independente do que eles façam enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e portanto prepara um ser humano para ir para lá a doutrina espiritualista e colêmica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física a o a a a a a a a a a Obrigado.